Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Família, nesse vídeo eu vou estar levando o meu Renault Clio que eu acabei de adquirir, acabei de comprar né família Lá para o meu primo ver, fechou família? Então eu vou pegar aqui logo o carro, sem enrolação e já vou partir lá para a casa do meu primo Mostrar para ele o carro novo aqui no canal, fechou? Rapaziada, antes de eu partir para lá, eu quero que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação Para não perder nenhum tipo de vídeo e já comenta o que vocês acharam do nosso carro novo aqui do canal, fechou família? Esse aqui é um Renault Clio 1.0 2008 High Flex, fechou família? Então eu vou agora lá pegar esse carro aqui, vou lá agora na casa do meu primo, levar esse carro para ele ver E ver o que ele vai achar, ver a reação dele né família, aqui sobre o carro, fechou? Então já vamos partir para lá, deixa eu fechar esse capu que eu estava fazendo vídeo para vocês E deixei o capu aberto, então vamos fechar esse capu e já vamos partir para lá, fechou família? Então partiu Então né família, já estamos dando o carro aqui, vamos dar uma partidinha né? Desengatado Vamos dar uma partidinha Partiu então né família, vamos lá mostrar esse carro lá para o meu primo e ver o que ele vai achar do carro novo aqui do canal Fechou família? Para muitas pessoas aí que viu né família, já viu o carro novo, entendeu? Pessoas lá do Instagram, eu creio eu que já devo ter visto aí o carro novo, então partiu lá mostrar para o meu primo o carro novo aqui do canal Fechou família? Eu vou colocar um somzinho nele também família, o som não sei se eu vou filmar né, mas eu vou colocar um som aqui no carro também Fechou? Então partiu Chama na clio Já está na reserva né, acabou de acender a reserva, agora apagou de novo Mas partiu Então partiu lá mostrar para o meu primo Rapaziada, estamos chegando aqui então, vamos pegar a reação do meu primo aqui ao meu carro Acho que ele está ali ó Vamos ver a reação dele Eu sabia que ele ia estar aqui então Olha lá o caramba, chega aí E aí, o que que achou do automóvel? Legal Eu achei que era prata Rapaziada, se liga Eu nem perguntei se eu achei que era prata Da hora Que cor que é isso? É preto? Azul Azul? É tipo um azul marinho Aquele azul da titã lá né, que fica escuro né É, agora nós tem dois azuis né A pamposa Ah é, mas aquele lá é um azul, é um azul né É Esse aqui eu achei que era preto Rapaziada, vou ensinar aqui e mostrar para mim Calma, eu vou estacionar o carro já volto Rapaziada, então o primo está aqui ó, já do meu lado O que que você achou do automóvel? Top, é bonitinho né É meio esquisitinho É não, é esquisitinho porque é um carro pequeno né A gente sempre noia, não sei o seu estilo Mas eu gosto de carro grande Não grande, tipo, tá do qual o carro Mas sendo comprido É, mais carro sedã rapaziada A gente curte Caminhonete, pra comprida Meu sonho mesmo é um Honda Civic né mano Todo mundo, quem sabe, me conhece Sabe disso aí, é um Honda Civic Rapaziada, mas então Esse foi o videozão aí Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui por aqui Essa foi a reação do meu primo aí vendo meu carro novo Carro é top hein O Fabiano, eu não vou gravar muito a reação do Fabiano O Fabiano, porque ele tá no trampo né mano Ele tá trabalhando agora Ele tá trabalhando Então, e eu também já passei lá perto do Mercado Avenida Lá, onde ele trabalha Dedando em cara Dedando em cara onde ele trabalha A gente já passou lá no serviço dele rapaziada E ele viu o carro lá a hora que eu tava passando Então, não vai ter graça porque ele já viu o carro né mano Então, essa foi a reação do meu primo aí É, esse aqui Tá sendo o carro novo aqui do canal agora por enquanto Fechou família, então É, deixa aqui nos comentários Espero que vocês achou do carro novo aqui do canal Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum tipo de vídeo Fechou? E... Acho que é só né Acho que é só E acompanha nós no Instagram Instagram vai tá aqui embaixo Agora falta pouco pra ver o meu carro Falta pouco pra dar a dupla dos dois É Rapaziada, a gente também vai Qualquer coisa a gente vai lá dar uma filmada lá Qualquer coisa a gente vai lá gravar o carro dele também Que tá na finalaria E a gente grava certinho lá E mostra tudo pra vocês aqui no canal Fechou? É isso aí Então eu já vou finalizar o vídeo por aqui Que eu acho que não tem muito o que falar né É o carro novo A gente já mostrou pra vocês Qualquer... Azulzão bonito É aquilo que eu falei família Eu quero ver se eu faço também uns vídeos É... Mostrando o conforto do carro Como é que o carro se comporta Porque mano Eu vi pouco vídeo dele no Youtube Explicando essas coisas Consumo Tudo isso Média A gente vai gravar tudo isso aqui no canal Fechou? Deixa dicas de vídeo também Pra gente que tá fazendo com o carro Tem bastante vídeo E bastante conteúdo Que eu vou trazer aqui com o Cliozão Fechou? Então esse foi o vídeozão Espero que você gostou Se você gostou Vai deixando muito seu like Tamo junto Valeu, nosso abraço Sim